Olá, seja bem-vindo ao canal Vem Cá Jogar. Eu sou a Ká e o vídeo de hoje não será sobre jogos de tabuleiro. Vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da infância dos meus filhos. Quando fui gravar o vídeo com os jogos da Barbie, tive que procurar as regras em uma caixa cheia de papéis que temos aqui. E tive uma surpresa muito grande. Encontrei o livrinho das histórias que eu contava para eles e com ilustração da minha filha de 6 anos. Sempre gostamos muito de ler aqui em casa. E quando eles eram pequeninos, eu lia os livrinhos infantis e também inventava muitas historinhas. Mas três delas ficaram bem marcadas. Eles gostavam muito e pediam para eu repetir a toda hora. E um dia eu decidi abrir um Word e digitar essa historinha. Imprimi e pedi para minha filha fazer a ilustração de cada página. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A mamãe gosta mais de mim. Para o João e a Camila, com todo o meu amor. Janeiro, 2008. Três lindos patinhos estavam brincando numa manhã ensolarada. Após algumas bagunças, eles começaram a disputar quem era o melhor. Consigo pular mais alto, disse Carlos, o irmão mais velho. Debochado, Juquinha gritou. Então prove, pule desse penhasco. Carlos logo respondeu. Posso dar o pulo mais alto, mas com certeza não sou bobo. Albert, o mais novo e mais inteligente dos três, informou. Vocês podem ser mais velhos, mais esportistas e mais fortes. Porém, o mais inteligente sou eu, é claro. Carlos, que não levava desaforo para casa, logo retrucou. Do que adianta ser o mais inteligente se a mamãe gosta mais de mim? Juquinha também entrou na disputa, afirmando que a mamãe gostava mais dele. Albert, então, propôs. Vamos, então, perguntar para a mamãe. Um de cada vez. Entra na cozinha e faz uma pergunta para descobrir de qual de nós três a mamãe gosta mais. Carlos, além de mais velho, era também o mais apressado e resolveu entrar primeiro. Correu até a cozinha e esbaforido foi logo gritando. Mãe, se você encontrasse uma suculenta minhoca, para quem você daria? A mãe, que já conhecia a constante disputa por atenção dos seus filhos, fez uma careta amorosa e abraçando seu primogênito, sussurra em seu ouvido. Claro que seria para você, meu querido. Sem esperar nenhum complemento, Carlos disparou em direção ao quintal rochoso, onde estavam seus dois irmãos e começou a cantarolar, provocando-os. A mamãe gosta mais de mim, a mamãe gosta mais de mim, a mamãe gosta mais de mim. Juquinha, sem acreditar no que estava ouvindo, entrou zangado na casa, procurando sua mãe, perguntando, mãe, de quem você gosta mais? Dona Carla, percebendo que nenhum dos outros filhos estava por perto, respondeu de imediato. Juquinha, meu amor, é claro que a mamãe gosta muito, muito e muito de você. Sem prestar atenção em mais nada, Juquinha, dá um beijo estalado em sua mãe e sai para o quintal todo contente e também cantarolando. A mamãe gosta mais de mim, a mamãe gosta mais de mim, a mamãe gosta mais de mim. Albert, com toda a sua esperteza, logo percebeu a artimanha da mãe e bolou uma pergunta muito inteligente para fazer-lhe. Com delicadeza, foi entrando na cozinha, elogiando o cheirinho da comida, se aninhando nos braços da mãe e finalmente perguntou. Mãezinha, se você fosse viajar para uma ilha deserta e só pudesse levar um de seus filhos, quem você levaria? O que Albert não sabia é que Dona Carla, já conhecendo a esperteza do seu caçula, respondeu. Isso não é pergunta que se faça, pois você já sabe a resposta. Mas mãe, você não está mentindo só para me agradar, não é? Dona Carla, com um olhar bem sério, falou para seu filhote. Albert Samuel Júnior, era assim que a mãe o chamava quando queria lhe falar algo importante. A mamãe não mente. Albert, satisfeito, sai para o quintal também cantarolando sua musiquinha. Seus irmãos, vendo-o sair contente, ficam desconfiados e chegam bem pertinho para escutar a letra da música. E todos saem formando uma fileira dançando pulando e cantando satisfeitos a mesma melodia. A mamãe não mente, a mamãe não mente, a mamãe não mente. E Dona Carla continua com seus afazeres domésticos, sabendo que mais uma vez conseguiu contentar a todos. A mamãe gosta mais de mim. Espero que o YouTube sobreviva por muitos anos. E que esse vídeo consiga ser assistido por meus netos, bisnetos, tataranetos. E se você também tem uma história para contar, deixe aqui nos comentários, vou adorar saber. Nos vemos em breve, divirta-se e tchau!